Sorteio 3, então vai encerrar daqui a pouquinho A gente vai dar os dois vencedores do sorteio 3 Mas Já que Chumili Chumili, quem achou é o nosso diretor? Meu bonequinho ainda não tem skin A maior gafo que eu já vi numa live Vocês vão ver aqui a maior gafo Da história que eu já vi, ah louco Isso é incrível hein Vamos assistir isso aqui de camarote Eu quero ver isso de novo Ah, dá pra planar também Eu já morri Eu morri no lobby Eu preciso ver isso de volta Olha isso galera Ao vivo A live da Sony Vocês estão brincando comigo Eu sou um cara muito corajoso Pra fazer um negócio desse Tiago live aqui na maior empolgação Olha lá Olha que empolgação do cara Começa a aparecer notificação do bagulho Nossa, tô brincando comigo cara Plataforma Plataforma Olha isso velho Que comédia mano Hã? Ó que legal Tô jogando Que bonitinho Os bichinhos Olha que legal né Muito legal né Estou jogando Estou jogando O teu jogo Olá Quero ser seu amigo Olha o cara Olha o cara Esse cara mitou velho Quero ser seu amigo Esse cara Olha o que o cara faz É ao vivo PSN É cooperativo né Ah não velho Olha só cara Os caras zoando Olha as mensagens Olha as mensagens Agora Tchan Tchan Prestem atenção Nessa Nessa gaffe total Cara Foi muita inteligência Quem fez isso Olha lá Quero ser seu amigo Ele é do nosso diretor técnico Ele não quer ser amigo de vocês Ele é uma pessoa anônima Uma pessoa discreta Ele não faz streaming Ele não faz live Olha Sem querer subir aqui Eu peguei um negócio Pro diretor técnico No perfil dele Sem querer Absolutamente Sem querer Olha lá Tudo legal Vai polgação Tiago Life Emoções 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 Olha Essa descoberta Olha a gaffe Opa Eu pulei você Fazer barulhinho Olha a gaffe A hora da gaffe Pulei mim Pra fazer barulhinho No controle Um Dois Um Vamos lá Ixi Errei a conta Faz aí Faz aí Cara Muito zoado isso aí Olha lá Ah Ah eles se empolgaram Tiago te amo Por enquanto Tá tudo beleza De repente Salve Olha lá Um Dois Três E PSN Tudo bonito Maravilhas Agora vou até pôr tela cheia Agora tela cheia Tela cheia Pra emocionar Emoções Emoções Xbox Xbox Ao vivo Na live da Sony Esse cara me toma Olha lá Vou desabilitar as notificações Olha a cara de tacho Vocês vão fazer besteira Olha a cara de tacho Do indivíduo Ai 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 Só esse cara mesmo Não 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 Olha Nada paga isso aí Causa dramática Retirar as notificações Né Porque nesse momento Nesse momento Deu merda Não não Cara Isso aí foi foda Olha Eu vou te falar Te amo Tiago Inísio Por enquanto Tá tudo bem Ai que vilitinha Cara Que comédia Nunca esperava Um negócio desse Olha Fica vermelho Roxa Azul Sei lá Muito comédia Eu vou até postar esse beat aqui Ah não Olha que maravilhoso Acho até que não precisava Agora volta pro jogo Tiago Life Obrigado a todos vocês Que mandaram mensagem Olha só Inclusive é você que falou Da concorrência também Você é muito bem vindo aqui Se não você tava fazendo outra coisa Você não tava aqui com o plenso Farpou Farpou muito bem Farpou Já gravei o Tiago Life falando merda Aqui Vou prosseguir agora Desculpa Ai 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 Desculpa Tirar as notificações Antes que acontecesse Uma tragédia institucional Aconteceu Aconteceu Total Ah não Isso ai Eu vou até postar esse negócio Pra dar risada Nossa Que comédia Uma